Fala pessoal, tudo bem com vocês? Olha o Maurinho aqui da Samba Bus, miniaturas pessoal, a Samba Bus fabrica qualquer modelo de ônibus assim ó, de madeira e adesivo pessoal, já foram mais de 1.800 modelos fabricados gente, olha só que maravilha, com valores a partir de 200 reais para esses modelos aqui ó, de dois eixos, dá para colocar também que é opcional o kit LED gente, olha só que maravilha, modelos 8x2, 250, os trocados 230, olha só que coisa linda, a gente faz personalizado, a empresa que você quiser, e também tem a escala 1 para 32, que tem os pneus de borracha gente, olha só que maravilha aqui ó, como fica a miniatura detalhada com esses pneuzinhos pessoal, e a gente faz qualquer modelo, é o trocado, é o DD, é o rodoviário, é o urbano, é o antigo, é o novo, chama no Instagram e chama no WhatsApp, é Samba Bus, miniaturas pessoal, valeu! Mas que beleza hein? Terminal rodoviário de Curitiba atendendo a muitos pedidos a galera que assiste aqui ao clube do ônibus mais um vídeo com acompanhamento de chegadas e partidas na capital paranaense sejam todos muito bem vindos ao clube do ônibus Expresso do Sul a serviço da autoviação catarinense Curitiba Curitiba Florianópolis Expresso Maringá Curitiba Guaratuba 8h50 da manhã uma empresa do grupo Comporte eu acho que dá pra reparar pela pintura né moço a pintura que o pessoal batizou de forma carinhosa como a caixa de remédio serviço semileito e serviço leito cama Mais um ônibus pra Florianópolis Aplicativo Fixbus Forbus Graciosa Micrônimos de carroceria Mascarello Pra quem assistiu já a outros vídeos aqui no canal se lembra que nessa parte tinha uma cabine onde existia um controlador que fazia com essa parte de liberação do acesso aos ônibus na rodoviária agora automatizaram colocaram um sistema automático aqui na na entrada deu uma deu uma mudada só não sei se foi pra melhor mas mudaram aqui a parte de acesso à rodoviária nós temos lá o fundo de Ação Garcia Graciosa e Princesa do Norte Mais um Graciosa Mais um Mascarello o Roma MD Chassi Volvo Motor dianteiro o B270F Motor MWM Boa parte da mecânica é Volvo ou outras peças com de outras marcas mas o motor é MWM mas a Volvo batiza de B270F eu tô achando que o sistema automático da adoeira de Curitiba hoje parece que enguiçou aí o rapaz tá ali com aquela antiga pranchetinha né vamos ver como é que vai liberar a cancela é liberar a cancela no MUC na mão mesmo é pode ir então sistema automático hoje deu ruim moço nada como a boa e velha prancheta não é verdade que coisa hein o Garcia já vai sair ele que tem serviço leito plus leito cama na parte de baixo leito tradicional na parte de cima mais duas poltronas cama também na parte de cima Curitiba Porto Alegre pensa no ônibus bonito arrumado hein 15 metros rodas de alumínio muito bem conservado Mercedes-Benz O500 RS DD aí quando o ônibus chega e para ele tem que abaixar a cancela pegar a prancheta Oi tudo bem como é que vai tudo certo e aí pra onde você vai qual é o seu nome qual o seu signo aí depois de fazer isso daí ele vai lá de novo e vai levantar a cancela hein moça ah agora foi automático melhorou tá servindo pra alguma coisa quando cheguei aqui de manhã cedo tava funcionando ali direitinho o pessoal chegava oi bom dia tudo bem ali pelo interfone que tem né se identificava a cancela tava abrindo aí do nada começou a parar começou a travar o negócio ali aí chamaram o seu Antônio José pra ficar ali com a sua prancheta e o seu Antônio José tá ali voltava ali porque foi embora aqui ó aqui ó lá ah não acho que ele foi cobrir alguém que fica lá na cabine de cima pra poder ir no banheiro ele veio aqui ficar de forma manual na cancela só pode ser isso aí chegou mais um gracioso esse que pertenceu a frota da Garcia o G7200 Mercedes-Benz O500R esse é um R prefixo 24 ele está chegando ele para aqui à frente no setor de desembarque aqui ó então essa área é a área destinada aos desembarques daí vem encostando Princesa do Norte Curitiba Pará Apatiá é meio desconfortável o motorista de alguma forma porque você imagina um dia de chuva você ter que colocar ali a cabeça para fora enfim é legal e tal mas é meio desconfortável para o motorista Autoviação Catarinense 21 e 15 Porto Alegre Curitiba Apesar que nesse caso aqui não precisou colocar a cabeça para fora só falou mas pode ser que em dado momento aí o pessoal não escute lá dentro tem que colocar o cabeção para fora né Olá que tal amigo aí ó liberado meia mussarela meia calabresa vambora o Marco Paulo New G7 Scania K440 de 15 metros serviço serviço cama e serviço semi-leito frota 2019 daí também vai para a área de desembarque mais um graciosa no motor no motor dianteiro Volvo que não é Volvo para Antonina daí nesse caso ó como é embarque então ele passa por aqui direto para acessar a plataforma de embarque então não vem aqui para essa área para o setor de desembarque vai direto até a plataforma princesa dos campos os cargos Tabas 360 mecânica Volvo para Telemacuborba Curitiba Telemacuborba carro 7275 9h20 da manhã isso é o que o motorista fala na apresentação Expresso Nordeste Porto Alegre Curitiba Mais um Volvo B450R Empresa Nossa Senhora da Penha De Curitiba para São Paulo É um Penha que está com essa pintura laranja com referência ao aplicativo do grupo o Mob Fácil Então tem essa plotagem diferenciada 9h30 da manhã Curitiba São Paulo Buscar Vistabus DD Mercedes-Benz O500 RSD Já com chassi Euro 6 Serviço Cama na parte de baixo e semi-leito na parte de cima O cama é batizado de Astor O semi-leito é batizado de classes Aqui a referência para vocês Classes é o nome do serviço semi-leito e aqui embaixo o Astor é o nome do cama Parece até que desfilou para o vídeo que beleza hein pessoal Coisa linda hein De Jaraguá do Sul para Curitiba com a autoviação catarinense Os ônibus na cor verde aqueles que vieram repassados de uma outra empresa do grupo a opção turismo É do jeito que chegaram na cor verde ficaram só colocaram esse nome e estão assim até hoje Esse que é mais um Volvo Toquinho B340R Segundo a NTT esse ônibus tem serviço do tipo convencional Mas tem ar-condicionado tem sanitário Mas mesmo assim é considerado como convencional segundo a NTT Saída 6 da manhã Uma viagem por volta de 3 horas de duração Daí nessa parte de desembarque Nós temos ratarinense nordeste e vem saindo o ônibus da empresa São Bento São Bento do Sul Curitiba Agora um ônibus mais raiz né Para Cerro Azul com a Cerro Azul Esse é o Nelbus Spectrum Class Motorcito adelanteiro Mercedes-Benz OF1722M São ônibus raiz mesmo né Vidros de correr sem sanitário Parece até ônibus escolar moço Que beleza hein Olha lá Princesa do Norte de Guaratuba para Curitiba Esse é o Buscar mais baixinho né o Vista Bus 340 Mercedes O500R também com o motorzinho mais fraco Mais uma linha curta aproximadamente duas horas e meia de viagem tranquilo ônibus da Princesa também do Grupo Comporte do Senhor Nenê Constantino do Senhor Joaquim Constantino Grupo Comporte e aqui ó Grupo JCA A Cometa Catarinense 1001 Rápido Ribeirão Preto Expresso do Sul Joinville com a Catarinense Londrina com a Garcia Esse já é dos novos ônibus dela Os Marco Paulo G8 O500RS Euro 6 Aliás o primeiro carro da série né 9200 É bonito hein Ó Pelo que o motorista falou se eu escutei direitinho Curitiba Foz Tá com o itinerário apagado A série 35 da Catarinense Frota 2015 Serviço leito na parte de baixo com 9 poltronas Mais 44 sem leito na parte de cima Esse é o K440 da Scania Princesa dos Campos Curitiba Dois Vizinhos Marco O Polo G7 O Polo G7 1600 LD Volvo B420R Pra observar aqui o entorno da rodoviária é bem gostoso né Arborizado esse aqui Tem esse local gostoso você até ficar passar aqui uma tarde enfim observando aqui os ônibus né A rodoviária é bem gostosa Esquite Curitiba Ali na frente passa o corredor BRT Os ônibus vermelhos biarticulados Vou tentar dar um zoom pra vocês aqui Tem um corredor de ônibus É um lugar bem gostoso mesmo Aí vem chegando mais um catarinense Curitiba para Florianópolis Saída às 10h15 da manhã Expresso Maringá de Itapuá para Curitiba Saída de Itapuá 7h15 da manhã Uma linha curta Menos de 3 horas com ônibus LD Olha que beleza E esse aqui é o 10h15 da manhã Curitiba Floripa Naquele padrão de configuração 9 lugares embaixo 44 de cima Mecânica Scania K440 Expresso Maringá Chegando Princesa do Norte Saindo embarcando Duas empresas do mesmo grupo Olha lá Só diferencia a mesma cor Mas configuração De carroceria é a mesma Apesar que no caso do Maringá É o Mercedes O500RS Motor mais forte Do Princesa É o O500R Motor um pouquinho mais fraco Vai mudar a potência do motor aí Para esses dois casos Cerro Azul De Curitiba para Antonina a serviço da Graciosa Carroceria Mascarello Mecânica Volvo Mais um Volvo Motorcito Delantero V270F Bom dia 10 e 15 10 e 15 para Antonina Valeu Obrigado Boa viagem Cancela liberado para você E o motorista agradece E aí Você gostou desse vídeo? Se você gostou curta, comente e compartilhe com seus amigos A gente se vê no próximo Valeu? Um forte abraço Fique com Deus E até lá